Abertura Encerrar Ação Quристará Em Deus Deitar Em Deus Não opa de rei, a pressão não vai ficar, O que é uma que a gente vai durar. Que a dor é a senhora as a que eu olhar. Que ele é um assunto na tua rosa, que cada enrola está a imorçar. O amor do peito Viva a lei, tua joia Viva a minha vida Com a mão de ela O pai de Deus só Que é seu filho Seguei o amor Seguei o amor Que é seu filho A ir a seu uphill A ir a minha vida A ir a minha vida A ir na minha vida A brigar Música 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 Música